Na verdade esse aqui é o meu plano A, B e C É que eu sinto que eu nasci para isso Eu já disse várias vezes mas vocês não entendem que eu Nasci para isso Mas a batalha continua sempre olhando para o céu Nasci para isso Abençoado eu sou o que sempre quis ser Nasci para isso E o meu momento é agora E eu sei bem onde quero chegar Deus sabe o que faz, sou a prova disso Pronto e ser o melhor e cumpro com o compromisso Eu sou o Resflow tipo B.A. Atitude é tipo T.A. Melhor do que eu em um A Foi para isso que eu nasci para Mic, Estúdio, Beat e Caneta Flow, Show, toda a minha cena completa Porque eu não sou um rap, irmão sou um artista Isso para ti é um álbum, para mim é uma conquista Não é só ponto de vista, estás à vontade O puto põe aí fora a qualidade Em quantidade Enquanto eles duvidam das minhas capacidades Mostram criatividade e não percam a humildade Se não for o número um, eu estou lá perto Sem vergonha de nada porque eu sou um livro aberto Eu sinto que já cheguei a meta, vocês ainda na corrida O que tu chamas de rap, irmão, eu chamo de rap Eu já disse várias vezes, mas vocês não entendem que eu Nasci, vem, sou Mas a batalha continua sempre olhando para o céu Nasci, vem, sou Segundo verso, há 11 mil pés de altitudes Vi o rio Tejo, depois o Cristo Rei Há vida um show, Deus abençoou o NGA Atrás do sonho e do respeito e do papel Pretendo pintar um futuro, encontro o pincel O meu sucesso não é uma dúvida, é uma certeza Ambular, nem nunca levando a panteira Muito bem Conhecer tão intenso o meu desempenho Comigo o rap dá ou dá porque é tudo o que eu tenho E o contrário é um cúmulo Deus sabe que eu sou puro, do ventre ao cúmulo Abre o peito e desabafo quando eu gravo Quem não sabe viver com pouco, o meu irmão vira escravo São muitos anos nessa estrada Onde fiz a criança certa Eu já disse várias vezes, mas vocês não entendem que eu Nasci, vem, sou Mas a batalha continua sempre olhando para o céu Nasci, vem, sou Abençoado eu sou, o que sempre quis ser Nasci, vem, sou E o meu momento é adorar E eu sei bem onde eu vou chegar Oh, leve, meu bicho Na verdade, irmão, é assim O sucesso vem, quando a gente encara o sucesso Como o ar, a gente respira, né? Tipo, sem eu não consegues viver É assim que tu consegues dar lá No meu caso Foi o rap, meu Eu já disse várias vezes, mas vocês não entendem que eu Nasci, vem, sou Mas a batalha continua sempre olhando para o céu Nasci, vem, sou O meu momento é agora Ah, não, não, não Nasci, vem, sou Mas a batalha continua E eu sei bem Sei bem Ei, 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 ei A CIDADE NO BRASIL